Gente, estamos aqui hoje na Nunes Chovais. Tudo bom, Enani? Tudo bom, Kiko? Ótimo. Enani vai mostrar coisas pra gente deliciosas com preço maravilhoso. Eu não acredito que esse tapete de banheiro é R$ 9,90. É verdade isso? R$ 9,90, Kiko. Tapete 100% algodão. Pode colocar no banheiro, no lavabo. E é legal porque tem todas as cores, as cores são lindas e o preço é muito imbatível, né gente? R$ 9,90, pelo amor de Deus, né? Detalhe, a gente vai mostrar outros tapetes de banheiro também, é isso? Segura aí que você vai ver outras novidades. Gente, esse tapete que o Enani vai mostrar pra gente, ele é o máximo. Ele é um tapete que ele tem esse produto da NASA, ele tem uma densidade, ele é super soft, super macio, antiderrapante. Não, ele é demais, né? Esse tapete aqui é praticamente nosso campeão de vendas, né? É material, material danado, né? Visco elástico, o mesmo do travesseiro. Ele é antiderrapante, ele é totalmente emborrachado por baixo, tá? E por apenas R$ 33,00. As cores estão maravilhosas, né, Kiko? Eu amei, marrom café, nude, branco, esse azul maravilhoso que a gente chama de água, o azul marinho, que é aquele azul petróleo. Não, um luxo, né? Total black, maravilhoso. Maravilhoso. O seu banheiro vai ficar um luxo com esse preço maravilhoso também, né, Nani? Porque R$ 33,00, um super tapete desse, um arraso. É muito barato, realmente. Gente, olhem essa promoção, R$ 29,90, um jogo de toalha de banho e rosto. Você arrasou, né? Essa promoção tá imperdível, Kiko. Toalha de banho e rosto da Karsten, 100% algodão. São várias cores, né? Você pode montar o composê por apenas R$ 29,90. As duas peças. Achei legal. Aliás, achei maravilhoso o desenho. Esse floral, esse bordado, essa coisa toda ficou muito chique. E as cores são muito lindas, né? Tá, estão arrasando as cores, né? Gente, não esquecendo, fechando essa matéria, a gente quer falar de Carminha. Essa marca maravilhosa, que é lendária, né? A Carminha agora encontra em mesa e banho. Olha só que luxo. E só tem aqui na Nuno Chová, exclusividade. E o produto é muito requintado, muito sofisticado. Os fios vão desde 250 até 415. Então, assim, é uma padronagem diferente. É super soft, super macio. É mais clássico, é mais elegante. Olhem só que luxo. Ele prima pela qualidade, pela cor. É muito, muito, muito bacana. E você só encontra aqui na Nuno Chová. Então, é legal vocês virem aqui, conhecer a coleção da Carminha. Sentirem o toque, pra vocês verem que realmente é diferenciado. O máximo, né? Gente, a Nuno Chová funciona de segunda a sexta, no horário comercial. Das 9 às 7 horas da noite. Olha que bacana. Tem um horário a mais. Ele não fecha às 6. Então, é bacana que você pode sair do trabalho, vir aqui e tudo mais. No sábado, é das 9 às 1 da tarde. E você pode também fazer as compras pelo site, www.noninchová.com.br. O máximo, né? Arrasou. Adoro essa loja. Adoro os produtos. O atendimento é maravilhoso. A casa é muito legal aqui na Garibaldi. Quase chegando a 9 de julho. Um ponto super legal. Estacionamento fácil. E coisas maravilhosas pra você, com preços exclusivíssimos. Ou seja, se joga.